Segundo a própria Samsung, o Galaxy Note é um telefone pensado muito para o negócio e a produtividade. A caneta vem ajudar muito nisso, assim como algumas das aplicações que a Samsung desenvolveu especialmente para o Galaxy Note. Uma delas é aqui o calendário, que é bastante útil. Aqui podemos criar uma nota, por exemplo, sendo que acedendo diretamente aqui à aplicação do calendário, podemos ver como é que ela funciona. Isto é realmente engraçado. Temos aqui visuações por ano, mês, semana, três dias, aqui por dia, agenda ou por tarefa. Ao fazer pins to zoom, também mudamos entre os tipos de visualização. Cada vez mais perto, mais longe, aqui neste caso, aqui o calendário do ano e se queremos fazer zoom, podemos fazer assim. Além do calendário, também temos uma aplicação bastante útil, que é o SMemo, que nos permite criar notas. Por exemplo, vamos aqui escrever uma nota com a SPEN. Aqui isto ficou um pouco mal escrito. Como podem ver, isto reage bastante bem à caneta, sendo que aqui podemos transcrever o que escrevemos para texto de máquina. E, como podem ver aqui, estas ondinhas foram reconhecidas como 2M, mas, de resto, tirando aqui o 0, o texto foi perfeitamente reconhecido, o que é realmente interessante. Estas notas permitem-nos também inserir um título, fotos de imagens guardadas na galeria, podemos tirar uma foto ou incluir clipart na área de transferência, ou mesmo um mapa do Google Maps, diretamente aqui, para guardarmos uma nota e relembrarmos do que queríamos. Podemos também, aqui, anexar memos vocais, ou seja, pequenos trechos de voz, onde falamos, e depois podemos voltar a ouvir o que dissemos, de modo a relembrar-nos o que queríamos memorizar. Centro-CA 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 Obrigado.